Olá, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje de Geografia, daremos continuidade na explicação sobre os elementos que compõem as paisagens. Vamos lá? O ar que respiramos, os ventos, o calor ou o frio que sentimos, também são elementos da natureza, os quais notamos em nosso cotidiano. Veja, Lucas está sentindo frio, pois o tempo nesse momento está chuvoso e com temperaturas mais baixas. Observe o lugar onde Lucas está. Ele foi à escola depois do almoço e ao final da tarde pôde brincar com sua amiga, pois a temperatura já havia aumentado e não chovia mais. Assim como aconteceu com Lucas, por vezes sentimos mudanças no tempo atmosférico durante o período de um dia. Essas variações podem ocorrer a cada dia ou no decorrer de diferentes dias. A temperatura do ar, por exemplo, pode ser mais alta ou mais baixa, dependendo das condições do tempo. Outra condição do tempo atmosférico é a quantidade de nuvens que aparecem no céu. Há dias ensolarados, praticamente sem nuvens, outros com algumas nuvens e também aqueles em que o céu fica totalmente encoberto. Nesses dias podem ocorrer chuvas. A chuva é a forma de precipitação da umidade presente nas nuvens, na forma de gotas de água. Muitas vezes as paisagens que vemos nos revelam a atuação de tipos de clima diferentes. Para conhecer os tipos de clima, é necessário estudar por muitos anos o tempo atmosférico. As medidas de temperatura, a quantidade de chuvas, a intensidade dos ventos e outros elementos são registrados para definir o clima de um lugar. No mundo, existem diferentes tipos de clima. Alguns são quentes durante o ano todo e outros são mais frios. Vejam alguns exemplos. Levi mora no Canadá, na América do Norte. Nesse país, o clima é frio praticamente um ano todo. No inverno, neva muito e as temperaturas são muito baixas. Levi usa casacos bem grossos para se proteger no frio. Cristina mora no Uruguai, na América do Sul. Lá, o clima é quente no verão. Nos meses de inverno, faz frio e ela precisa usar roupas quentes. O Brasil é um país muito extenso. E por isso, em nosso território, também atuam diferentes tipos de clima. Em geral, nosso país apresenta temperaturas altas o ano todo. Entretanto, em diferentes partes do território, existem variações nessas temperaturas e na quantidade de chuvas. Ele pode influenciar nas atividades dos seres humanos, como a agricultura, pois algumas plantas se desenvolvem melhor em regiões mais frias, outras em regiões mais quentes. A vegetação na paisagem é um elemento muito importante. As características e os tipos de vegetação dependem do tipo do solo, da forma do relevo e, especialmente, do clima que ocorre no lugar, relacionados também à quantidade de chuva e à temperatura do ar. A variedade de formações vegetais proporciona diferentes paisagens. Olhem aí as imagens. Vamos conhecer as diferenças entre as formações vegetais? Vamos lá! A floresta amazônica é uma das mais importantes do mundo, pela sua extensão e porque abriga enorme variedade de espécies de plantas e de animais. Ela depende do calor e das chuvas constantes e sua existência está associada aos rios da região. Parte dessa floresta é frequentemente inundada pelas águas desses rios. Nas partes não inundadas, fica a mata de terra firme, onde estão as árvores mais altas, com mais de 50 metros de altura. A mata atlântica, assim como a floresta amazônica, apresenta grande biodiversidade, mas está ameaçada pela urbanização. Segundo o IBGE, quase 60% da população vive em cidades próximas à região da mata. Em 1500, a mata atlântica estendia-se por áreas de todo o litoral do território brasileiro, mas ela foi sendo devastada pelas atividades humanas e hoje ocorre em áreas isoladas, como nas Serras do Mar e da Mantiqueira, na região sudeste do Brasil. Campos, ou pampas, é um tipo de vegetação formada principalmente por plantas rasteiras, como o capim e a grama. Às vezes aparecem algumas árvores isoladas perto de rios ou riachos. Trata-se de uma vegetação típica do sul do Brasil, que se desenvolve em áreas planas. Atualmente, grande parte dos campos originais foi substituída por plantações ou pastagens. É preciso a atenção para distinguir os campos naturais daqueles que foram plantados depois da derrubada da mata original, para servir de pasto ao gado das fazendas. O cerrado é formado por campos, arbustos e árvores baixas, de tronco retorcido e casca grossa, que crescem afastadas umas das outras. Em algumas áreas, a vegetação pode se tornar mais densa, com aspecto semelhante ao de uma floresta. O cerrado ocupa extensas áreas da região central do Brasil e contribui para a proteção dos recursos hídricos, rios, córregos e águas do subsolo, abundantes nessa região. Há grandes áreas de cerrado ameaçadas pela expansão da agricultura e da pecuária. A Caatinga ocorre na região de clima semiárido do Brasil. É formada de arbustos e pequenas árvores, em geral com folhas pequenas e espinhosas, que ajudam as plantas a reter melhor a água necessária para sua sobrevivência nos períodos de seca. Há também algumas espécies de plantas que armazenam água em seu interior e são usadas como alimento pelos animais dessas regiões, servindo em épocas mais secas como seu único meio de sustento. A vegetação do Pantanal é constituída por diversas formações vegetais, campos, cerrado e floresta. Ocorre exclusivamente na planície do Pantanal, localizada na região centro-oeste do Brasil. Por três meses do ano, na estação das chuvas, a maior parte das terras permanece coberta pela água que transborda dos rios. Nela, vivem inúmeras espécies de animais. Atualmente, a área vem sendo afetada pela criação de gado, pela exploração mineral e pela contaminação por agrotóxicos utilizados na agricultura. A vegetação litorânea brasileira é composta de rexingas e manguezais. As rexingas são um tipo de vegetação formado por gramíneas, arbustos e pequenas árvores adaptadas ao solo arenoso. Elas foram quase totalmente destruídas pela ocupação humana, mas ainda existem áreas preservadas, algumas utilizadas para estudo. Já os manguezais podem ser encontrados em vários trechos do litoral brasileiro. Esse tipo de vegetação se desenvolve na beira dos rios, em áreas que são inundadas pela maré, onde há solos lodosos com aspecto de lama mole e escura. São importantes para o ambiente, porque neles se abrigam e se reproduzem diversos animais marinhos, o que garante vida a uma grande diversidade de espécies animais. A mata de araucárias, ou mata dos pinhais, ocorre principalmente no sul do Brasil, onde há chuvas bem distribuídas ao longo do ano e as temperaturas são mais baixas. Como o próprio nome diz, nesse tipo de vegetação, predominam as araucárias, árvores grandes que chegam a 50 metros de altura, com folhas estreitas e duras que crescem em galhos bem abertos. Sua semente, o pinhão, é comestível. Por ocorrer em solo muito fértil, essas áreas foram sendo desmatadas e utilizadas para a agricultura e, atualmente, a mata de araucárias está preservada apenas em pequenas áreas. A mata dos cocais é constituída de palmeiras com predominância do babassu e em menor ocorrência da carnaúba, dos quais são extraídas matérias-primas para a produção de óleo, cera, sabão e fibras, por exemplo. Ocorre principalmente nos estados do Maranhão e Piauí. Nossa aula já chegou ao fim. Realize os exercícios propostos na plataforma Plural e anote as possíveis dúvidas para comentarmos no nosso próximo Encontro ao Vivo. Combinado? Um abraço, galerinha. Valeu, tchau, tchau.